Salve minha gente, tudo bem? Aqui é o Juliano Pozzatti para uma aula, hoje uma aula de terror, possessão é o tema da aula de hoje. Nós estamos no nosso curso de mediunidade com autonomia, essa aula é a 11ª, já são 11 aulas aí o nosso curso. Está passando rápido, não está? Mas já está acabando, só faltam mais 70, 80 aulas no máximo, brincadeira. Eu estou fazendo mais ou menos uma aula por capítulo, às vezes eu consigo condensar, às vezes não consigo, tá bom? Mas em tese, hoje nós estamos também num capítulo chamado, é o capítulo 9 barra 10 mais ou menos que nós vamos falar hoje. Tanto possessão quanto sonambulismo torturado, nós vamos ler da página 74 até a página 83, 74 até a 83, desse livro aqui. Se você está no PDF, hoje é o capítulo sobre possessão mesmo, que nós vamos abordar. Deixa eu ver, é possessão? Possessão. Isso aí mesmo, a gente fez psicofonia sonambúlica, hoje nós vamos de possessão, um pouquinho de sonambulismo torturado também, para a gente compreender mais esses mistérios. Vem comigo, eu sou Juliano Pozzatti, você está no Círculo. Vem comigo, eu sou Juliano Pozzatti. Vem comigo, eu sou Juliano Pozzatti. Certo, avisos paroquiais rapidinho. Lembra que eu falei para vocês, acho que falei na última aula, sobre a importância de assinar o canal, marcar lá a campainhazinha para receber notificação. Se possível, a gente tem um grupo no Telegram, tá bom? Entra aqui no celular, tem um grupo chamado Círculo Escola Filosófica, que sou consciente. A gente manda os avisos aqui de aula, etc e tal. E faz seu cadastro lá, circuloescola.com. Entra lá em Estude no Círculo, tem lá o curso, Mediunidade com Autonomia. Vai lá, é um curso gratuito, você só precisa se inscrever para fazer parte. Por que é importante? Porque a gente não consegue chegar em todas as pessoas que assinam o nosso canal. É uma espécie de boicote. Não é boicote, é um pedágio, né? Pedágio, querido. Tio Larry Page, tio Mark Zuckerberg e esses caras, eles pedageiam o acesso dos produtores de conteúdo à sua audiência. Quase sempre. E eles ganham dinheiro com isso, óbvio, né? Ganham dinheiro com isso. Então, quanto mais próximo você estiver de nós, em termos de se cadastrar no site, assinar o Telegram, tá mais em contato com a gente, mais facilmente a gente te manda os informes das aulas, dos cursos gratuitos, dos vídeos que a gente produz. Legal? Então, esteja com a gente nesse sentido. Agora, também é muito importante ajudar a distribuir o vídeo no YouTube. Como é que você pode fazer isso? Dando likezinho, dando joinha, deixando seu comentário no chat, mas deixa seu comentário aqui embaixo também, ao vivo. E compartilha, né? Aquilo que for útil pra você, compartilha com outras pessoas, assiste, assiste de novo, manda realmente pro grupo de pessoas que estão interessadas nisso, que vai ser sempre de muita valia pra gente. Esse é um curso que a gente não tá... Ele é gratuito, então não tem verba pra pagar pro YouTube, divulgar ele. Entende? A gente precisa contar mesmo com vocês. Então, faça isso, se você curtiu, se você acha relevante pra você, compartilha, porque vai ser muito legal. Olha só, a aula de hoje, eu sei que vocês ficam tudo afoito pra ir pra terminar a aula logo, né? Porque tem a live depois, tem isso, tem aquilo, já tem as programações do YouTube. Mas acho que a aula de hoje vai esticar um pouquinho, porque ela é muito rica. Então, se você ficar muito aflito, você dá uma pausinha na aula, vai, assiste a live, depois você termina de ver a aula. Também não vai morrer por causa disso, tá bom? Ou, de repente, você atrasa um pouquinho a live e vê aqui. Mas enfim, aí o conteúdo vai tá aqui, mesmo forever and ever, enquanto o YouTube durar, o conteúdo vai tá aqui. Aí você, depois, vê como é que você termina a aula. Mas acho que eu vou esticar um pouquinho, tá? Eu sei que às vezes passou de uma hora, começa a ficar até meio cansativo, mas tem coisa muito rica. Aí não dá pra você simplesmente ignorar. Tem que fazer resumido, tem que ir na internet, manda fazer curto, vídeo curto, TikTok, 15 segundos. TikTok, mano, é coisa de gente, assim, é essa cultura da idiotização, né? É a mesma coisa do, lembra do, do, é... Ah, até esqueci o nome. Vão aparecendo essas coisas cada vez mais rápida, cada vez mais fútil, cada vez menos profunda, que é pra nos viciar na futilidade. Então é 15 segundos, 10 segundos, 1 segundo, já já não vai ter segundo, né? Cada vez mais curto. Pra quê? Pra idiotizar, né? Isso é um projeto massivo de idiotização das massas. Quanto mais fútil, mais direto, mais comercial, mais apelativo, mais polichope for, melhor. Não precisa pensar, só precisa comprar. Não é bem isso o nosso papel como escola filosófica. Então, eu vou demorar um pouquinho. Tudo isso pra dizer que eu vou demorar um pouquinho e... Foda-se. Vamos tudo bem, vamos lá. Ó, página 74, 83, o estudo de hoje. Atendendo as recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada, alouca, entrou no pedaço, que atravessou de chofre, tipo, de chofre assim, pá, sabe? Tipo, aquela coisa que é um... uma chicotada mesmo, assim. Atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Ela tá atrás do Pedro. Nós vamos já saber quem é o Pedro. O lance aqui é o seguinte, eu marco isso aqui. Atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção. Então, veja, existe um perímetro vibratório de segurança no local onde o trabalho espiritual está acontecendo. É interessante compreender o seguinte. Sabe aquela história? Já Jesus colocou isso onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Veja, a gente precisa entender o que é estar reunido em nome de Jesus. Porque reunidos em nome de Jesus, não é quando a gente faz uma roda e coloca o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é isso. Estar reunido em nome de. Veja, é uma espécie de procuração. Entende? Quando, juridicamente, quando uma pessoa é impedida de estar num lugar, isso pré-pandemia, né? Pós-pandemia até que tá melhorando um pouco. Mas, quando uma pessoa está impedida de estar num determinado cartório, numa determinada cidade, o que ele faz? Ele faz uma procuração. Então, por exemplo, às vezes o meu contador, Tiago, vai lá e vai resolver uma coisa pra mim e eu não consigo estar na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, eu faço uma procuração em nome do Tiago. Eu concedo, eu outorgo uma parcela dos meus poderes cíveis pra ele pra que ele me represente e atue em meu nome com o imbuído daquele poder. Então, isso é uma procuração. Certo? O Tiago, portanto, vai ao cartório em nome de Juliano Pozatti. Ou seja, imbuído do poder da capacidade cível do Juliano, Tiago vai e atua segundo esse poder que ele recebeu de mim. Estar reunido em nome de Jesus no momento de oração é estar imbuído do poder de Jesus e poder aqui no contexto mais amplo da fraternidade branca que não é simplesmente força mas é capacidade técnica e objetiva de contribuir para a evolução. Ou seja, de colaborar fraternamente para a ascensão. Então, quando nós estamos reunidos em nome de Jesus nós estamos imbuídos do propósito de reino de Jesus do propósito social da sociedade imaginada por Jesus que é uma sociedade fraterna, justa, solidária baseada na verdade baseada no acolhimento baseada na singularidade na união. Entende? Portanto, eu imbuído dessas ideias eu tenho um poder e esse poder é iluminador iluminador porque ele nos conecta com o ideal maior da raça humana independente de onde ou de qual planeta essa raça está. Então, ao estar reunidos em nome de Jesus nós estamos assimilando mentalmente o propósito de serviço e de construção de uma nova sociedade tema, inclusive do próximo congresso do círculo agora, dia 3 de julho. Percebe? Essa nova sociedade que imbui um sentido de pertencimento uma coisa de fluxo em nós faz com que as emanações da nossa mente sejam as melhores possíveis e estas emanações criam as tais linhas vibratórias de contenção. Percebe? Então não é estralar só dedo por as mãos jogar água benta sal grosso fumo abacate orégano você pode fazer o que for para criar uma linha de contenção ao seu redor se a sua mente estiver impregnada de coisa que não presta não serve de nada nada ao contrário se você reconhece no projeto de novo mundo no projeto de nova terra no projeto do reino de Deus um projeto digno da sua adesão se você sonha com ele se você olha para si procura melhorar você quem você é todos os dias para que você seja um dos tijolos que vai construir essa nova sociedade isso impregna você deste poder de Jesus esse é o poder de Jesus essa capacidade que ele demonstrou de colaborar com a nossa evolução de nos apresentar um projeto que fosse primeiro assimilado pelo nosso coração e que ainda custa para chegar na nossa racionalidade mas que está chegando mas que já moveu já atingiu o epicentro do nosso ser imbuído é dessa noção de novo mundo da possibilidade de que isso não é uma utopia mas é um projeto futuro viável concretizável é que nós passamos a emitir fluidos de maior qualidade da nossa mente aí a gente começa a entender o que são companheiros de trabalho que são amigos companheiros de trabalho parceiros aí a gente começa a entender interação multidimensional aí a gente porque somos todos idealistas você pode você pode ah rapaz você está muito idealista você está muito suador bom meu filho imagine John Lennon você pode dizer que eu sou um sonhador mas eu não sou o único eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só veja todos nós somos idealistas aqui encarnados desencarnados nós estamos em torno de um ideal em torno de um ideal de reino de mundo e de sociedade e é isso que impregna nossa mente e gera essas linhas vibratórias de contenção veja não é que nós estamos em guerra simplesmente porque nós estamos num endereço vibratório que é inatingível àqueles que não compreenderam inatingível àqueles que não impenetrável por aqueles que não compreenderam e daí sim você entende que atendendo volta o texto comigo em tela que atendendo as recomendações dos supervisores os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada ou seja contrastante com aquele ambiente ideal que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção vociferando frenética estava atrás do Pedro tarde o Pedro vamos saber parecia ter a visão centralizada no doente porque nada mais fixava além dele veja isso é obsessão isso é a obsessão tinha a visão centralizada no doente e nada mais fixava além dele alcançando nosso irmão encarnado este de súbito desfecha um grito agudo e cai desamparado veja ela atacou né o Pedro que estava ali indefeso nós vamos ver depois Pedro tem um quadro de epilepsia epilepsia ele tem ele perde os controles dos centros motores perde o controle do cérebro e ela a entidade domina fitando o companheiro encarnado mais detidamente vejo André Luiz dizendo concluir que o ataque epilético com toda a sua sintomatologia clássica surgia claramente reconhecido André Luiz médico então vê toda os membros enrijecidos os olhos o movimento de pálpebras os dentes cerrados e tudo mais ele olha e fala bom tá clássico um ataque epilético um ataque epilético né e aí dá detalhes o córtex cerebral apresentava-se envolvido de uma escura massa fluídica escura massa fluídica veja que coisa interessante muito parecida aí a tal da escura massa fluídica de que o outro fidalgo da outra aula tava lá todo coberto né então veja ele tá encarnado mas o córtex cerebral dele tá envolto nessa massa fluídica reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo ou seja ele estava completamente entregue àqueles movimentos involuntários que tinham a sua origem nesse ataque espiritual nesse ataque espiritual e veja você vai é eu quero deixar claro aqui uma questão que é a seguinte esse é um livro da década de 60 deixa eu confirmar aqui primeiro exemplar não é 1955 veja é um livro que às vezes trata de uma maneira muito direta certas coisas e hoje nós temos uma compreensão de que nós temos que integrar mesmo as diferenças nós estamos trabalhando cada vez mais na sociedade para superar a exclusão ultrapassar os limites da inclusão da integração para chegar à inclusão que é a completa harmonia entre os diferentes no mesmo lugar com mesmas possibilidades etc e tal inclusão só é possível quando a gente compreende mais amplamente igualdade e igualdade só é possível quando a gente compreende mais amplamente o que é a diferença né nós somos diferentes eu não quero parecer aqui que estou categorizando certas comorbidades ou certos quadros clínicos médicos essa é uma visão espiritualista sobre a origem espiritual de certas comorbidades e certos quadros clínicos psiquiátricos físicos como eu expliquei na última aula organismos diversamente capacidades ou seja organismos diferentes diferentes com capacidades diferentes que num primeiro olhar da nossa sociedade poderiam ser considerados membros inúteis dispensáveis um peso nós já vivemos não há muito tempo atrás há menos de cem anos atrás a tentativa de eliminação desses indivíduos na política nazista por exemplo então o sujeito apresentava alguma diferença na formação do corpo o Hitler dava um jeito de dar um sumiço no cara e matava porque ele considerava aquilo um peso para a máquina estatal não faz tempo que nós vivemos isso não faz tempo o que que eu quero quero abrir um parêntese aqui porque conforme nós formos falando isso eu não quero dar a impressão de que eu estou pondo uma tag olha todo epilético é um processo pessoa que tem epilepsia está em possessão né não quero colocar esse tag porque todos nós somos possessos todos nós somos obsidiados todos nós temos nossas dificuldades e os nossos pontos de superação apenas em gradações e configurações diferentes mas o fato de eu ter esse organismo como ele é não me faz melhor do que ter uma pessoa por exemplo que está passando pelo quadro de epilepsia não me faz melhor apenas me faz aprendiz de lições diferentes se nós não internalizarmos isso daqui pra frente vai parecer que o estudo está impondo preconceitos quando na verdade a intenção de André Luiz é mostrar que todos nós somos uma massa de aprendizes e que nós precisamos ter fraternidade porque coisa alguma é inútil no universo então se um organismo está sujeito a ataques epiléticos isso tem a sua utilidade nós vamos ver aqui tem a sua utilidade sem esta visão de que coisa alguma é inútil no universo nós acabamos caindo na percepção de que Deus é um Deus injusto por que que eu nasci sem e aquele nasceu com por exemplo por que que eu nasci entre aspas com organismo perfeito e ele nasceu entre aspas com organismo imperfeito você percebe Deus passa a ser um grande falastrão que sacaneia uns e privilegia outros não coisa alguma no universo é inútil assim como a nossa vida não se resume a expressão histórica deste nascimento da data deste nascimento a data do nosso falecimento a nossa vida se estende para muitas vidas cada vida é um novo elo desta corrente evolutiva que vai nos fazendo compreender sempre mais a lei da fraternidade a unidade e a sensação de unidade com o todo de integração com o todo sempre mais sempre maior percebe sempre mais e sempre maior então a partir de agora André Luiz vai se focar nesse ataque por que que ele acontece etc e tal e veja não é escândalo algum que todos nós temos os nossos passados todos nós temos os nossos passados e se hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de aprender se hoje você está aqui tendo a oportunidade de aprender comigo você também tem o seu papel nessa coisa toda você percebe você tem o seu papel aí onde você está onde você mora com as pessoas ao seu redor tem um papel aí que está esperando você desempenhar tem um lugar que está esperando ser ocupado por você e você está aqui estudando comigo não é porque você não tem mais nada o que fazer não é fantasia espiritualista é pra você ocupar este papel que está aí te esperando e eu se eu estou aqui ensinando você é porque muito provavelmente eu devo isso pra você de outras vidas eu devo muito provavelmente eu me omiti eu mantive você afastado disso aqui eu muito provavelmente te enganei muito provavelmente te levei pra erro então se eu estou aqui na condição de ensinar você não é porque eu sou melhor do que você é porque eu devo mais do que você eu devo isso pra você eu devo então eu estou ocupando o meu lugar a partir da minha identidade eu ocupo o meu lugar e eu estou pagando isso estou acertando as contas com você então antes de ser seu professor eu sou o seu devedor e você que está recebendo isso que está participando desse curso dessas aulas antes de ser estudante você também é devedor tem um papel tem um lugar aí esperando você você está aqui o círculo é como se fosse um posto de gasolina de beira de estrada você está se abastecendo daqui você toca viagem daqui você ocupa o seu papel certo? Combinado? Vamos em si vamos lá veja o André Luiz olha e fala assim esse é uma o Aulus diz um quadro de possessão completa ou epilepsia essencial e aí ele vai dizer o seguinte considerado como um enfermo terrestre veja a medicina da terra o considera como um doente está no momento tal do Pedro sem recursos de ligação com o cérebro carnal todas as células do córtex sofrem bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica ou seja ele está sendo atacado constantemente por uma entidade os centros motores estão desorganizados e todo o cérebro está empastado de fluidos deletérios mano é um colapso o organismo do cara está em constante colapso porque o co-organismo ele é a expressão física de um espírito e este espírito está em embate o tempo todo logo o corpo sofre esse colapso veja só o que ele vai dizer mais à frente presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre entretanto somos constrangidos a identificá-lo como um transe mediúnico de baixo teor por quanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem as teias do ódio recíproco ou seja são dois espíritos tretando há muito tempo um deles encarna mas o outro não desiste da treta e esse colapso esse confronto espiritual traz sequelas ao corpo desta pessoa e fixando o par de infelizes em contorções o aulo ainda cresce o aulos ainda crescendo nesta aflitiva situação achava-se Pedro nas regiões inferiores antes da presente reencarnação que lhe constitui uma benção por muitos anos veja que coisa por muitos anos ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo gente tal do Pedro eu começo a pensar que esse Pedro é o tal do Pedro da propaganda do Gleide lembra da propaganda do Gleide que aparecia o Pedro era o dono da casa que tinha Gleide e aí aparecia um menininho que queria dar uma cagada e falava que era cagando mas é só que foi na casa do Pedrinho aí você veja o que dá você recebeu o amigo pra cagar e usar o seu Gleide deu treta brincadeira 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 pra tornar leve uma coisa que é muito séria gente veja rolaram por anos anos nas zonas purgatoriais você imagina o que é uma briga uma luta porrada ódio recíproco por anos anos nas zonas purgatoriais veja o tamanho desse ódio por isso ele vai dizer olha a presente encarnação pro Pedro é uma benção porque de alguma forma essa reencarnação é um tratamento para este ódio é a oportunidade que esses dois têm de de alguma forma superarem o passado e olha o André Luiz ainda veja só olha o que o Aulos vai dizer ainda presentemente melhorou qual ocorre muitos processos semelhantes os encontros de ambos são agora mais espaçados dando aso ao fenômeno que observamos em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes em centros importantes veja só que coisa interessante a treta era tão séria tão séria tão séria nas zonas purgatoriais eles te odiavam era tanta porrada que um deles encarna e o outro começa a atacar então o Aulos vai dizer melhorou isso aqui era treta pesada está muito melhor agora porque agora pelo menos é espaçado ele nem sempre o ataque chega e ele tem oportunidades de começar a se refazer aí o que acontece esse que está encarnado claro passou anos nessa treta tem o corpo perispiritual todo lesado todo lesado e veja o Aulos vai dizer provisoriamente lesado em centros importantes então não é que vai durar para sempre por todas as vidas mas as atitudes do tal Pedrinho né as atitudes das vidas anteriores da vida anterior lesionaram o seu perispírito então quando ele reencarna tem oportunidade de reencarnar e veja que é um emaranhado ele ele vem com certas partes provisoriamente lesionadas mas para que para que isso encontre oportunidade de ressignificação entende é o que ele precisa viver a gente olha fala mas coitado está passando por isso etc e tal mas desculpa tem que falar porque é lei de causa e efeito alguma coisa aconteceu lá atrás entende ou eu admito a lei de causa e efeito então eu reconheço nessa condição clínica os efeitos cuja causa está oculta em outras vidas ou Deus é injusto mas se eu não posso partir desse princípio que Deus é injusto porque Deus é plena justiça bondade perfeição é toda felicidade em si mesmo então se Deus não é injusto eu tenho aqui a justiça da lei da causa e efeito ponto mas veja não é a justiça de castigo porque nós estamos muito acostumados principalmente minha geração geração anterior a minha está muito acostumado com justiça é cinta na bunda é chinela nas pernas é castigo porrada espancamento em casa não é isso não é isso é justiça no sentido de encontro do equilíbrio entende de uma coisa que está desequilibrada de uma coisa que está desequilibrada e aí começam a fazer uma oração ele tira um menino ali do meio da coisa leva uma sala reservada e a pessoa que está atendendo começa a fazer uma oração e aí é muito bonito isso que ele registra as frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito ou seja ela começa a fazer uma oração por eles mas é a intensidade daquilo que ela fala que começa a liberar da palma das mãos esses jorros que vão aliviando e aí veja vimos que o perseguidor qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante olha só que impacto o impacto do bem que desnorteia o ódio o impacto do amor que desnorteia a raiva que desnorteia a vingança qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante se desprendeu automaticamente da vítima que repousou enfim num sono profundo e reparador agora veja que beleza beleza ó beleza a intenção a sintonia com o bem e o quanto isso nos torna canais isso é o que nós somos chamados a ser a partir da mediunidade canais canais você não precisa estar num lugar você não precisa estar num instinto na tua casa tem que ser canal no teu ambiente na tua escola no teu trabalho isso é canal canal e é muito interessante porque ele vai contar os bafões encarnatórios né o tal do pedrinho era médico aliás livro de chico chavier só tem fofoca reencarnatória é o máximo então amiga minha de belo horizonte ali vê que ela fala assim adora esses bafão de fofoca reencarnatória quem foi quem no jogo do bicho né e é interessante porque ele dá o quadro anterior porque você olha pobrezinho puta tá tendo um ataque etc e tal mas a verdade é que não existem vítimas no universo gente se nós queremos de fato entrar nos domínios da mediunidade com autonomia com autonomia nós precisamos entender que não existem vítimas no universo se eu parto do pressuposto de que eu sou vítima de que eu fui atingido injustamente eu estou dizendo que Deus é injusto que alguma coisa escapa do controle da justiça dele que ele não é absoluto percebe então se eu entendo reconheço Deus como a plenitude da justiça da bondade do amor eu não posso reconhecer vítima isso é princípio de pensamento racional entende quando eu digo que existe uma vítima quando eu falo pobrezinho coitadinho quando eu vitimizo alguém ou vitimizo a mim mesmo eu estou sendo falacioso é uma falácia sabe o que é uma falácia falácia é uma coisa que parece pensamento racional mas não é não é porque parte de premissas que não são verdadeiras então eu tenho que escolher inteligéries inteligência escolher dentro se eu escolho entender que Deus é justiça amor bondade perfeição a plenitude da felicidade em si não existem vítimas no universo o que existe é a sua justiça pedagógica ou seja a possibilidade da liberdade de testar de testar por nós mesmos os contrastes da vida e aprender aí eu começo a entender porque o amor também é liberdade e a liberdade permite causas e efeitos o bafão reencarnatório aqui é justamente isso ele vai mostrar esse sujeito esse sujeito está aqui fragilizado desse jeito foi médico na outra vida e a entidade que está atacando ele era irmão dele na outra vida mas o danadinho tal do pedrinho começou a abusar né era um médico desses bem joia né dá a entender que ele é tipo assim um um desses cirurgiões plásticos que sai comendo todas as pacientes sabe diz que o cara não era muito legal não abusou da condição de ser médico e daí começou a se insinuar para a mulher do irmão porque queria a mulher do irmão aí o irmão começou a perceber ele vai consegue convencer de que o cara está ficando louco interna ele num hospital psiquiátrico onde ele vai morrer sozinho com raiva com raiva do irmão porque o irmão saconeou ele quando ele morre ele vai visitar a própria casa ele vê o que? que o irmão pegou a mulher dele o tal do Pedrinho estava dormindo com a mulher dele você imagina a raiva desse cara quando esses dois desencarnam primeiro a mulher depois ele começa ao pau começa ao pau a mulher nesse caso entre aspas o André Luiz diz assim é a menos culpada porque também foi de alguma forma envolvida no tar do Pedrinho né de alguma forma a mulher volta reencarna e assume o papel de mãe do Pedrinho o compromisso de mãe do Pedrinho que volta com esse quadro orgânico completamente debilitado e ela veja foi traída foi enganada por ele na outra vida teve a sua vida também de alguma forma desgraçada por ele também precisava aprender novamente a amá-lo a relação de mãe e de filho é uma das relações que melhor traz a estrutura de amor porque a gente é arquetípico quando você se torna pai se torna mãe o seu amor é incondicional é uma experiência de amor incondicional que está regida pela bênção do esquecimento temporário porque você não lembra então eu amo plenamente o Lorenzo com todas as minhas forças estou aprendendo a amá-lo estou aprendendo a deixar o amor incondicional fluir talvez quando eu desencarnar eu perceba que no passado nós não nos demos tão bem quem sabe mas cada encarnação nós vamos aprender a amar veja para uma mãe o filho é perfeito como é então mesmo ele quando o Pedrinho volta Pedrinho Pedrinho volta numa verdadeira encarnação Glade para tentar dar uma perfumada em toda a merda que ele fez não é à toa Pedrinho volta com um organismo que é estruturado para receber esse espírito que estava em pau rolando com o irmão por anos você percebe que um organismo debilitado fragilizado dependente de autonomia começa a rebaixar aquele orgulho para que esse ser aprenda o que é ser amado e quem vai começar a ensinar para ele o que é ser amado é justamente a mulher que ele arrebentou na outra vida com a vida dela que ela também precisa aprender novamente a amável olha como como as os emaranhados da vida vão se reconstruindo e aí o Aulus ainda fala olha o outro irmão ainda não não teve a oportunidade de reencarnar porque a dor dele é muito violenta assim meu convite para você se coloque no papel desse irmão porque nós olhamos ai porque os obsessores ai porque não sei o que porque são perseguidores são demônios são seres da sombra porra e você não seria se o teu irmão te arrebentasse te pusesse num sanatório te fizesse morrer sozinho trachado como louco e a hora que você desencarna você vê que ele pegou a mulher da sua vida você não sentiria raiva? hã? você ficaria ai porque Jesus mandou perdoar nessas horas você não quer saber de Jesus você quer saber de vingança? que atire a primeira pedra aqui que faça a primeira crítica que deu primeiro não like aquele que se compartilharia diferente desse irmão do Pedro porque eu eu seria esse obsessor eu seria esse obsessor seria esse obsessor teria muita raiva teria muito ódio precisaria de muito tempo para digerir e percebe ele não consegue ele não consegue sair daquele estado estado de dor gente que você precisa entender é o seguinte o obsessor a gente vê o obsidiado sofrendo mas muitas vezes a maior dor é a do obsessor é a daquele que ataca porque a dor dele é insuportável não vai embora entende? para ele não tem esquecimento ele está vivendo o ciclo daquela dor infinitamente um ciclo de vingança de ódio de revanche e quando Jesus diz olha se alguém te bater no rosto ofereça a outra faça o que ele está dizendo no fundo no fundo é que se alguém bateu no teu rosto é que provavelmente você cagou na vida dele na outra em outra oportunidade se alguém diferiu contra você um ódio não existem vítimas no universo provavelmente ofereça a outra faça porque o ciclo do ódio o ciclo do ódio da vingança e do rancor não pode ser quebrado com mais ódio mais vingança e mais a lei de Italião não rompe ciclos de ódio porque são ciclos viciosos nos quais os sujeitos ficam presos numa simbiose como é o caso desses dois irmãos no processo de auto-obsessão você não quebra agora a partir do momento que você oferece a outra face você em verdade está reconhecendo o seu papel está reconhecendo o seu lugar está tendo tomando consciência daquilo que provavelmente você fez porque você toma consciência da realidade de que não existem vítimas do universo de que todo efeito tem sua causa toda causa gera o seu efeito e se que você como efeito sofreu agressão provavelmente há uma causa por trás você oferece a outra face nesse sentido neste sentido de endereçar amor quando você coloca amor naquele ciclo vicioso do ódio você o quebra é o que não aconteceu com esses irmãos é o que vai precisar acontecer ao longo do tratamento e veja o Aulus vai dizer o seguinte não vai porque o pessoal pergunta assim mas espera a situação é essa se não vai melhorar se não vai melhorar ele vai ele vai ficar nisso pra sempre pra sempre não vai melhorar e aí é justamente isso que ele vai dizer olha se não vai melhorar pra que que ele vai continuar vindo aqui pra que que ele vai continuar nesse tratamento espiritual pra que e aí o Aulus diz uma coisa fantástica que é assim aqui ele vai recolher as forças pra refazer-se assim como uma planta raquítica encontra estímulo pra sua restauração no adubo que lhe oferece dia a dia dia a dia ao contato com os amigos orientados pelo evangelho ao contato dos amigos orientados pelo evangelho ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais veja foi uma vida abrindo essa ferida uma vida depois foram anos rolando em franco ataque franco duelo nas zonas purgatoriais gente vai precisar muitos anos pra resolver essa situação essa é a realidade das coisas a vida pode passar uma vida inteira de tratamento curativo tamanho foi o mal que eles se causaram tamanho foi o mal que eles se causaram percebe sobrevirá então um aperfeiçoamento de individualidades um aperfeiçoamento de individualidades a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde tão cristalina quanto desejamos salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco expressam melhoria e recuperação para ambos porque na imantação recíproca em que se vem as ideias de um reagem sobre o outro determinando alterações radicais veja que coisa interessante vai devagarzinho vai devagarzinho havendo um aperfeiçoamento de cada individualidade cada um respeitado e tratado a sua maneira mas o que ele vai dizer que aos poucos a mediunidade vai aflorando mais nele e através dele pela imantação ou seja pela profunda conexão que eles têm que é uma conexão de ódio ainda de vingança mas por essa conexão eles utilizarão o mal para plantar o bem então a renovação de um vai atingir o outro então dessa forma agindo sobre esse que está encarnado eles afetam o outro que está desencarnado entra o amor naquele ciclo do ódio e começa a quebrar todo o ciclo do ódio não é? é uma coisa muito 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 interessante veja penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo ninguém ilude a justiça ninguém ilude a justiça as reparações podem ser transferidas no tempo mas serão sempre fatais o acaso não consta dos designos superiores não nos aproximamos uns dos outros sem razão estejamos entretanto convencidos de que as sementes de luz jamais se perdem essa é a beleza gente da lei de causa e efeito veja nada nada escapa não existem vítimas no universo e apesar de num primeiro momento tanto isso parecer profundamente duro duro em verdade isso traz uma serenidade madura para cada um de nós não existem vítimas no universo não existe vítima não existe o acaso você não encontrou não tem acaso no universo você não encontra as pessoas a gente não se aproxima um dos outros por acaso sempre há uma razão sempre há um motivo sempre há uma causa por trás dos efeitos que nós podemos perceber e nós precisamos encontrar a possibilidade de aprendizado com cada um desses efeitos parar parar de se colocar no papel de vítima parar de se colocar no papel de coitado ah que né pessoal que gosta de um drama de seu centro dos holofotes e dos cuidados e tudo mais quanto mais e quanto por mais tempo você permanecer no lugar de vítima mais tempo vai levar para que você atinja a maturidade espiritual porque no universo não existem vítimas tudo é causa e consequência causa e efeito nada escapa aos olhos da justiça ninguém ilude a justiça as consequências daquilo que a gente faz podem levar um tempo mas elas vão chegar e não chegam então de vingança aí é que está o grande segredo da serenidade que a contemplação espiritual nos traz não é uma questão de vingança não é uma questão de castigo entende quando você pensa naqueles políticos que você tanto detesta que tanto mal fazem corruptamente pelo país e que aparentemente escapam ilesos você acha mesmo que eles vão sair impunes não vão sair impunes haverá reparação haverá reparação os corruptos os genocidas os injustos os corruptores não é os egoístas os egocêntricos os falaciosos quanto mais prejudicam mais marcas trarão em si mesmo do mal que infligiram os outros penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo porque ninguém ilude a justiça isso não deve alimentar em nós o desejo de mal ao outro mas político vai vai deixa morrer que você vai vir para o purgatório aí a gente começa a maldiçoar a vida do político cara a verdade é uma só nós elegemos pessoas das qualidades que nós reconhecemos se eles estão lá é porque nós reconhecemos em nós dentro dentro de nós as mesmas características que nós vimos deles boas e ruins então eles são uma representação de nós e não há garantia de que se você não estivesse no lugar deles você não faria igual ou pior não há garantia porque o poder não corrompe ele só revela ele só revela a ocasião não faz ladrão ela revela o ladrão já existe dentro de cada um de nós existe dentro de cada um de nós mas nós neste momento estamos ocupando outro papel outro lugar fazendo outra lição nós não estamos diante da lição do poder ainda pode ser que chegue nossa vez mas nós não estamos diante da lição do poder então gente é gente como a gente é farinha do mesmo saco é a mesma faixa vibratória você vai me desculpar mas está tudo igual Trump Bolsonaro Madre Teresa de Calcutá Chico Xavier estamos tudo na faixa vibratória do planeta Terra claro que tem umas gradações e tal certa diferença entre Chico Xavier e Bolsonaro alguma coisa mas olhando assim somos todos da mesma faixa vibratória todos estamos aqui para aprender todos estamos aqui para aprender eu estou falando nomes nomes todos estamos aqui para aprender sem exceção sem exceção e vamos aprender então não é desejar o político ao outro aquela coisa ainda vai vir deixa chegar no plano espiritual aí viram aquelas bruacas que resmungam e atacam os outros não é isso não é isso é justamente entender que todos nós estamos aprendendo todos nós estamos aprendendo e ó desejar o mal ou bem ao outro não é isso que vai fazer com que o outro aprenda é justamente o amor que rompe ciclos de ódio sempre e se essas pessoas os corruptos os gananciosos os egoístas precisarem retornar numa situação bem diversa bem complicada eles vão retornar e serão socorridos muito provavelmente pelo povo que eles prejudicaram pelas pessoas que eles prejudicaram e essa é a lição do amor essa é a lição da fraternidade onde nós nos socorremos nós somos todos náufragos nos socorrendo ninguém é melhor do que ninguém ninguém é melhor do que ninguém uns só aprenderam lições diferentes dos outros e agora nós trocamos os papéis para aprender cada vez mais e nesse ímpeto nesse íntere é que justamente nós precisamos ter plena consciência disso que o Aulus nos coloca entretanto estejamos convencidos de que as sementes de luz jamais se perdem o bem que nós fazemos sempre encontrará a sua eficácia sempre não existe bem desperdiçado não existe amor desperdiçado talvez você esteja numa situação em que aparentemente o amor não esteja dando frutos você tem semeado o amor você tem entregue o seu amor mas ele aparentemente não está fazendo diferença na vida da pessoa quem você destina o seu amor talvez você não esteja se sentindo correspondida no seu amor correspondido no seu amor guarde essa frase do Aulus com você porque as sementes de luz jamais se perdem e tenha a consciência em você que você não sabe o tamanho do buraco que está aberto na vida dessa pessoa o tamanho do buraco que se abriu em outros momentos então por mais que pareça que o amor não esteja fazendo diferença entenda que você não tem noção do buraco que você está tentando tapar mas continue entregando amor amor e amor porque o amor sempre dá frutos pode ser agora pode ser daqui cinco anos pode ser daqui dez anos o amor sempre dá frutos as sementes de luz jamais se perdem então a gente não pode perder esperança a gente tem que renovar a nossa esperança renovar o nosso compromisso de realização do bem de realização desse projeto de amor porque só assim nós rompemos esses ciclos viciosos do ódio da vingança que nos arrastam pela lama por anos começamos a fazer com que esses ciclos viciosos se tornem círculos virtuosos que nos elevam cada vez mais ao alto sempre mais sempre avante tchau sempre avante com essa coisa tão importante nos vemos na próxima aula tchau